DJ Gonçalves E se você está, Julieta, por cima da pica Senta e não para mais Achei que a da Julieta, a da Julieta E se você está, Julieta, por cima da pica Senta e não para mais E se você está, Julieta, por cima da pica E se você está, Julieta, por cima da pica Senta e não para mais E se você está, Julieta, por cima da pica E se você está, Julieta, por cima da pica E se você está, Julieta, por cima da pica Senta e não para mais